Eu sou Iago França Lopes, tenho 27 anos e a pedido da EGALI eu vim contar um pouquinho para vocês a respeito do intercâmbio que eu fiz com essa agência maravilhosa. O meu intercâmbio foi de um mês e meio para Londres, eu estudei numa escola chamada Stafford, então foi um período que eu estava de férias da faculdade, foi quando eu consegui conciliar e eu queria fazer, eu não ia deixar de fazer o intercâmbio porque eu não tinha um período maior. Por coincidência do destino, eu estava fazendo uma palestra do pessoal da EGALI daqui. Entrei na palestra e achei o pessoal muito receptivo, então trocando ideia de clima, de qual sotaque eu queria aprender e tudo mais, eu escolhi ir para Los Angeles, nos Estados Unidos. Eu fui para Cape Town em 2019, fiquei aproximadamente uns 30 dias em Cape Town e o meu programa de intercâmbio ele foi baseado na ideia de eu fazer um curso de inglês e automaticamente conhecer novas culturas, novas pessoas. Eu sempre sonhei com Londres, eu sempre vi as pessoas falando muito bem, eu sempre me identifiquei com Harry Potter, Beatles, Rolling Stones, Queen e aí eu pensei, por que não fazer um intercâmbio no destino que sempre foi meu sonho conhecer? Com certeza, um morro de vontade de fazer outro intercâmbio para outros lugares, para aprender outras línguas, eu com certeza, sem dúvida alguma, faria com a EGALI. Eu conheci a EGALI em 2018, eu estava procurando uma empresa para fazer o meu intercâmbio no ano seguinte e na EGALI foi onde eu senti muito mais segurança, porque era a minha primeira viagem sozinha, então conversando com o pessoal lá da agência, eu me senti muito mais segura do que nas outras empresas que eu havia pesquisado. No meu primeiro intercâmbio, onde eu fiquei por três semanas, eu escolhi ficar numa host family, porque eu estava muito receosa de sair do país. Foi uma escolha muito boa, porque eu pude aprender mais da língua, aprender muito mais da cultura, conhecer comidas típicas. No meu segundo intercâmbio, eu já escolhi ficar no hostel da EGALI e foi a decisão mais acertada possível, porque eu conheci pessoas incríveis. Tudo que eu precisei, da hora de escolher até na hora de estar lá, vou até contar esse caso. Cheguei na escola, sei lá, era umas sete e meia da manhã e minha aula começava às nove. E esse prédio comercial estava inteiro fechado. Eu mandei mensagem assim, na hora, desesperada, no meu apoio da EGALI. E assim, gente, foi demorar, sei lá, um dia para eles responderem esse e-mail. Um minuto não demorou. E foi respondido o meu e-mail, falando que eles já tinham entrado em contato com a secretária da escola, que ela já estava a caminho. Como vocês sabem, a EGALI tem escritórios em vários destinos, né? A gente acha que não é uma necessidade, que é só algo a mais que a gente não vai precisar. E eu acabei fazendo amizade com o pessoal do escritório lá de Vancouver, porque eu tive algumas intermitências e acabei perdendo o meu cartão com o dinheiro. E eu cheguei na agência lá de Vancouver, tipo, aterrorizada. Falei, meu Deus, e agora? E eles super preparados. Não, a gente primeiro vai bloquear o seu cartão. A gente vai entrar em contato com a agência do Brasil e aí a gente vai providenciar um novo cartão para você. E realmente, num serviço de excelência, super rápido, eles providenciaram o cartão. Então, é super necessário. Para mim, foi um diferencial da EGALI que me conquistou e que eu senti que eu não teria outra empresa para ir. Meu processo de vista com a EGALI foi muito tranquilo. Para mim, contou para caramba, porque era a minha primeira viagem internacional. Eu não tinha tirado nenhum visto antes. E eu estava muito nervosa, porque eu tive que ir para o consulado americano, fazer entrevista, entregar uma papelada. E eu não tinha a menor noção de como é que essas coisas funcionavam. A EGALI que marcou tudo, a EGALI que organizou tudo. Então, para mim foi ótimo, porque eu não sei lidar com papelada nenhuma. Mas, alguns dias antes, eu estava muito nervosa com a entrevista. E a EGALI me ligou para poder ensaiar a entrevista comigo. Como que seria, quais seriam as prováveis perguntas que eles iam me fazer. Então, eu fui fazer essa entrevista, eu fui para o consulado, eu fui tirar meu visto muito mais tranquilo do que eu teria ido sem a ajuda da EGALI. O bacana da EGALI é que a própria agência fomenta em você esse desejo de conhecer novos mundos, novos espaços. Então, eu tive todo o apoio, desde o dia que eu fechei o contrato, até o dia que eu voltei da viagem. E a experiência do intercâmbio é maravilhosa. Você está lá já pensando no próximo, no próximo, no próximo. E é o que eu recomendo para todos os meus amigos. Intercâmbio é com a EGALI. Ponto.